Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo aqui eu vou te passar várias dicas aí pra você fazer uma edição tanto no Lightroom quanto no Photoshop, mostrar alguns recursos aqui que você pode utilizar pelo Camera Raw, no Lightroom vai ser igualzinho, espero que seja útil, então bora lá primeira coisa aqui quando você abre, a gente tem esses painéis, eu vim aqui no painel de básico eu só peguei a minha foto em Raw e atirei aqui dentro, vou fazer o seguinte eu gosto de descer um pouco a exposição, porque descendo a exposição você recupera muitos detalhes por exemplo nas nuvens ali, esses detalhes mais claros, quando você tem um céu, alguma coisa assim eu vou descer também um pouco o contraste, porque eu vou compensar esse contraste trabalhando aqui nas sombras e nas luzes, então eu desci aqui a exposição 50 pontos 0,50 né, contraste aqui é uma média de 25 a 30, cada foto vai ser um caso os Highlights eu também vou descer, no início a foto vai ficar bem quebrada mesmo, dessa forma as sombras agora, você pode jogar um pouco pra esquerda ou pra direita pra ganhar mais detalhes nela essa aqui eu vou jogar um pouco pra direita os brancos, agora sim eu vou compensar com os brancos, agora olha a vida que ganhou a foto e os pretos você pode ou jogar pra direita ou jogar pra esquerda como essa foto aqui tá mais escura, eu vou jogar um pouquinho pra direita pra recuperar mais detalhes Terrez, você pode testar, nesse caso aqui eu vou jogar uns 5 pontinhos pra direita clareza 2 pontos só, textura uns 5 pontos só pra ficar um pouco mais nítido, tá? mais texturizado, se a foto tiver ruída evita colocar textura, se o seu ISO for mais alto então basicamente nessa parte aqui já tá feito, agora a gente vem pra curvas você pode utilizar por exemplo, eu vou jogar esse tom de preto aqui um pouco mais pra cima que ele recupera bem mais detalhes, tá? então por exemplo, jogando esse ponto aqui mais pra cima ou quebrando esse preto mais intenso eu posso trazer esse pontinho mais ou menos pra essa curva a gente vai criar um S, tá? esse aqui fica no meio, esse aqui fica um pouco mais alto e esse aqui a gente pode descer um pouco fazendo isso a gente cria esse contraste aqui mas ele tá muito forçado, né? esse aqui, observa lá nas nuvens, eu posso jogar ele pra cá também que eu ganho um nível de detalhe ali bem maior agora você pode vir aqui, por exemplo, pros canais aqui de vermelhos e você pode fazer o teste aumentando ou pra cá ou pra baixo vou marcar três pontos aqui vou fazer uma pequena curva superior aqui, dessa forma e aqui assim vai ficar estranho, né? mas a gente vai regular isso aqui já já vamos fazer um similar aqui vai ser mais ou menos assim e agora no azul vou fazer dessa forma olha só, dessa forma aqui fazendo dessa maneira a gente já perde um pouco aquela tonalidade agressiva aí você pode voltar nos vermelhos se você estiver achando o tom de vermelho muito intenso e aí você volta e vai regulando até encontrar a cor mais coerente ó, aqui por exemplo e aí você pode ainda voltar nessas outras e fazer um ajuste final vou deixar dessa forma assim vou minimizar aqui as curvas em detalhe fica opcional pra você adicionar mais nitidez ou não vou adicionar um pouquinho em color mixer deixa aqui HSL clica por exemplo em matiz e aqui eu vou fazer o seguinte vou descer um pouco esses dois tons vou aumentar esses aqui vou trazer esses tons dessa forma vou vir aqui em saturação vou aumentar os tons de laranja tá muito vermelho já já vou corrigir isso ó, você pode reduzir um pouco vou aumentar um pouco os tons do amarelo ou diminuir você pode diminuir pra quebrar um pouco esse vermelhão pode descer esses a gente pode descer um pouco esses tons de magenta e subir um pouco do azul deixando mais ou menos dessa forma em iluminância fica opcional também mas olha só se eu descer os laranjas olha lá eu tô trabalhando somente no rosto dela então por exemplo se você quiser recuperar um pouco dos detalhes a gente pode descer um pouquinho dos laranjas pra ganhar um contraste maior lá no fundo você pode aumentar os azuis por exemplo ou diminuir é muito legal isso aqui vou deixar dessa forma a gente pode trabalhar também o color gradient pra fazer o ajuste final então esse aqui vai trabalhar com os meios tons esse aqui com as sombras e esse aqui com as luzes então os meios tons eu quero jogar um pouquinho mais de amarelo nas sombras um pouco mais de azul e nas luzes um pouco mais de amarelo também aqui você regula essa intensidade da força desses meios tons olha só que legal assim a gente vai preservando detalhe vim aqui em efeitos vou jogar sutilmente uma vinheta e em calibração você pode trazer os vermelhos primários um pouco pra esquerda e aumenta a saturação se quiser dar um contraste mais laranja bem legal você pode fazer isso aqui também deixar mais ou menos dessa forma e aqui se você jogar pra direita vai dar esse tom de esse contraste magenta e verde se você jogar pra esquerda vai dar um contraste mais de ciano e laranja aí a gente pode fazer uma adaptação aqui mais natural ou mais suave pra não ficar tão forçado e aí pra fechar a gente pode voltar nos básicos por exemplo e fazer um pequeno ajuste final só pra balancear isso aqui tudo pra não ficar algo tão agressivo eu tô tirando o contraste propositalmente e eu vou dar um ok aqui pra gente comparar o antes e o depois lembrando que esse aqui também você pode salvar como preset então eu poderia por exemplo clicar aqui nessas redescenses vim aqui em save settings basta eu colocar save e o nome que eu desejar e aí pra carregar esse preset basta eu clicar aqui nessas bolinhas e vai cair aqui pra você user presets e aqui tem vários outros e aí você pode escolher esses aqui são outros que eu já fiz e criei em outras aulas você pode aplicar eles e depois a partir do momento que você clica em algum você pode voltar e reeditar tudo manualmente vou chegar um pouco mais pra esquerda esse aqui dessa forma e aí vamos comparar aqui o antes e depois vou clicar aqui em done se você quiser salvar você clica aqui em cima nesse ícone aí você pode salvar essa foto clicando aqui você escolhe o formato por exemplo você quer ler a extensão em RAW PSD, em TIFF, em JPEG vou deixar em JPEG alta resolução e aí você salva na sua área de trabalho por exemplo ou se você quiser abrir imagem você clica aqui em done e ele vai abrir ela no Photoshop para você aliás você clica em open você clica em open e ele vai abrir se você clicar done ele só vai fechar a foto e vai te jogar para o Photoshop com a tela fechada a tela sem nenhum arquivo então vou clicar aqui em open e vou mostrar para você aqui o antes e depois então está aqui o antes e depois é uma edição sutil mas dá uma diferença por exemplo a gente recupera detalhes vou mostrar aqui olha só a gente recupera vários detalhes aí ganha um pouco mais de contraste apesar de eu ter tirado o contraste eu compensei ele criando aqueles outros ajustes e aí se você tiver achado legal vamos supor você gostou do seu mas está indeciso ainda achou um pouco forçado aí você pode fazer o seguinte uma vez que você tem a foto original vou até abri-la aqui olha só eu salvei essa imagem aqui certo? eu salvei essa imagem em JPEG aí eu peguei a minha outra abri o RAW joguei aqui direto no Photoshop ele vai abrir dessa forma e aí você pode restaurar tudo que você modificou na imagem ele vai criar para você um arquivo chamado XPM aí onde está a sua foto aí você vai lá deleta o arquivo XPM clica em Open ele vai abrir a imagem para você numa nova guia aí você seleciona a imagem Ctrl A para selecionar tudo Ctrl C vai lá na sua outra foto Ctrl V aí ele vai substituir a original vai ficar por cima dessa forma e aí se você desejar recuperar você vem aqui em opacidade tira opacidade aqui um pouco e você vai tendo uma mesclagem das duas um pouco da edição e um pouco do que você fez caso você tiver achado forçado se você gostou da iluminação da de baixo mas gostou das cores da de cima clica aqui coloca em Cor Color agora você tem a luz da de baixo com as cores da de cima você mantém preserva aí as cores da original então são algumas dicas aí que fazem uma diferença podem melhorar mais o seu tratamento então basicamente é isso agradeço demais espero que tenha aprendido algo novo espero que tenha gostado valeu obrigadão sucesso tchau 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 tchau